Eeeey! Corrô e pau! Pass! Pau! Ah, não vou ver se ele passa. Se ele passa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Não, não, eu vou pegar a cordeira, mas você irá. Não, não, eu vou pegar a cordeira. Não, não, eu vou pegar a cordeira. Não, não, eu vou pegar a cordeira. Oh, o que parqueiro! Tá bom? Não, eu vou pegar a�. Não, eu vou pegar o outro. Agora eu vou pegar a cordeira a cordeira. O que é anibot?